Hoje eu fui até a fábrica do jogo do projeto do Pop Playtime pra conhecer duas famílias diferentes E agora eu vou ter que decidir em qual dessas duas eu vou entrar Será que eu vou ter que entrar pra família do Kill Willi ou será que eu vou ter que entrar pra família do Box Bull Fica até o final pra descobrir, não esquece do like e comenta aqui embaixo a sua família preferida Etezinho, dessa vez estamos novamente aqui na fábrica do Pop Playtime, meu amigo Só que a gente tá, galera, hoje no capítulo 2 Porque eu fui convidado pra conhecer duas famílias diferentes hoje, galera Eu vou ter que escolher entre a família do Kill Willi e também a família do Box Bull Qual dessas duas famílias deve ser a mais legal de todas? Gente, eu não sei, então a gente vai descobrir hoje, né meu parceiro Etezinho Só que tem um porém, galera, eu já tô meio que atrasado pra meio que me encontrar com as duas famílias, né Só que tem um porém, além de tudo, eu ainda vou ter que escolher qual família que eu vou primeiro, né Ou se eu vou na linha do Box Bull, que é simplesmente o trem que leva a gente pro projeto Pop Playtime E é, né, onde foi lançado o novo jogo e várias outras formas também meio que de personagens Tem até, por exemplo, a Mommy Long Legs Robô, galera Então se você quer vídeo dela, deixa like e comenta aqui embaixo, fechou? Mas, galera, temos também o minigame do Hug desse lado Que, se eu não me engano, ele tinha me passado a localização falando que ele dominou o minigame do Hug Ou então, ou seja, Etezinho, ele se alimentou do Hug pra conseguir pegar a casa dele pra ele, velho O cara é doido, Etezinho Então eu acho, galera, que primeiro eu vou meio que conhecer a família do Kiriwiri, né Já que se ele ficar descobrindo que primeiro eu fui atrás do Bull, ele vai vir atrás de mim, né Meu Deus do céu, pelo amor de Deus Então vamos lá, galera Só espero que ele não me confunda com o player normal Porque, olha só, eu tô aqui, ó, com a minha Grab Pack, né Que é meio que essas mãozinhas aqui do Pop Playtime Meu Deus do céu Calma, calma, calma Ele tá ali em cima Ele tá ali em cima Onde casa? Onde casa? Onde casa? Onde é isso, cara? Onde é isso, cara? Pera aí, pera aí Pera, pera, pera Pera aqui Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu Calma, 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 calma Meu Deus do céu Calma Pera aí, Box Pool Eu fui convidado pra conhecer sua família, cara Calma, 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 calma É você, Paulinho? Claro que sou eu, cara Quem seria? Ai, meu Deus do céu, cara Me perdoe Ai Não, não é do PJ Punk, a Pillar, não, rapaz Isso aqui é P de Paulinho Aí, tom de playtime, né E tudo mais Não sei, você que decide aí Oi, pessoal Etezinho na área Tá gostando do vídeo? Então já deixa muito like aí embaixo, meu parceirinho Não esquece de se inscrever no canal E agora que o recado tá dado Bora voltar pro vídeo Oi, tom de poderoso like Que a galera vai ter que deixar agora Nesse exato momento Deixa o like aí, meu parceiro Deixa o like Mas é o seguinte É... Ô, ô, você quase se alimentou de mim, velho Meu Deus do céu Eu sei que você é uma das criaturas mais fortes aqui do projeto Pop Playtime, meu parceiro Mas assim, não precisava me dar um susto desse, né Ai, meu Deus do céu Aliás, pelo fato de você ser forte Eu meio que aceitei o seu convite E eu quero conhecer a sua família, cara O que eu tenho que fazer pra entrar pra sua família? Pra você e a primeira família Você terá que passar por um teste Peraí, passar por um teste? Como assim? Você me convidou pra mim fazer um teste pra entrar na sua família? Ai, meu Deus do céu Tá parecendo até entrevista de emprego, entezinho Tá maluco, rapaz? É que... Tá bom, vai Eu quero fazer uma entrevista Eu posso fazer uma entrevista com você Não, 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 não Não quero entrevista, não Eu quero meio que... Que você me diga O que que eu preciso fazer? Qual é esse teste? Você não precisa ter medo do fogo Se você tiver Você não entra Mas assim, é que o fogo ele queima, né? Assim, você vai jogar fogo... Você não pode ter medo É? Ué, e por que que eu não posso ter medo, meu parceiro? Tá maluco? Você não sabe minha história É? Ué, então conta, né? Então conta No passado eu era um brinquedo Mas eu fui agitado E logo em seguida Eu fui jogado no fogo Ah, e é por isso que você tem essa pelagem aqui Meio que de... De como se tivesse tudo... É, o pelo queimado, né? Tipo virado carvão É isso mesmo? Sim, é por isso mesmo Peraí, então quer dizer que Antes você era de outra cor? Caraca, galera Easter egg aí, meu parceiro Comenta aqui qual cor que vocês acham Que era o... O... Meu parceiro aqui, o Killie Willie Antes Eu sei qual cor, né? Aliás, tem na minha skin Vou dar um spoiler aí Tem na minha skin, entendeu? É uma partezinha assim bem boba Mas tem Mas olha só Ô, Killie Willie Seguinte O que que eu preciso fazer, então? Pode... Não nos preocupem A não ser se você for jogar fogo em mim, né? Aí eu vou ficar com medo Porque eu não quero virar churrasco, não Cara, carvão Tá bom, cara Tá bom, tá bom Não tenho medo, não Não tenho medo, não Eterzinho Se ele jogar fogo em nós É meio rala peito E vai lá pra família do... Puts Peraí, eu vou ter que completar o meu desafio Peraí Eu vou ter que completar o seu desafio? Tipo, o seu minigame? Exatamente Opa Agora ficou ele Segura isso Isso aqui Tá, peraí Você me deu o Flametal Caraca, velho Será que eu vou ganhar um Flametal Se eu entrar pra família dele? Ô, gente Ô, esse aqui é o seu minigame Porque é muito louco Tá, tô preparado Como que vai funcionar, meu parceiro? Você vai ter que derrotar tudo que eu colocar aqui Beleza, beleza, beleza Tá bom, galera Minigame do... Do Killie Ele desapareceu Eu acho que o minigame iniciou 3, 2, 1 Beleza Ah, eu vou ter que vencer os mini... Os mini... Killie Entendi, galera É tipo o minigame que fica aparecendo as... É, né Os monstros ali, ó Do Hulk ali em cima, né Já que o Killie Ele é como se fosse uma espécie de... De Hulk também, né Lembra muito o Hulk Beleza, 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 beleza Só que são eles bem pequenininhos Quanto tempo eu tenho ainda, cara? Meu Deus do céu Meu Deus do céu Beleza, beleza Beleza Opa Venci Acabando... Faltando 7 segundinhos, hein Eu acho que passei no teste Analisando a área Analisando a área É... Pera aí Meu Deus do céu Ele tá analisando a área Provavelmente deve ser daquela... Daquela câmera aí Ô, eu sou pilantra Eu... Eu passei Meu Deus do céu Tá, isso significa então Que eu fui aprovado no... Na sua família, certo? Exatamente Tá bom, mas pera aí O que que eu vou ganhar Se eu entrar pra sua família aqui, ô Killie Só pra mim entender Pera aí Eu vou me fortalecer? Como assim? Você ia ficar mais forte Mais poderoso, ó Ah... Tá bom, então... Como que eu faço isso? Porque até agora Eu não tô sentindo nenhuma diferença Você só me deu um Flametower aqui, cara Você quer saber? Dá licença Que eu vou lhe dar uma mordida Pera aí Uma mordida? Olha o tamanho do seu... Do seu dente, cara Se você me dá uma mordida aqui Eu vou... Eu vou de vez Ai, ai, ai Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu, velho O cara mordeu fortão, velho O que que você tem comigo aqui? É... Killie Killie Por que que o meu braço Tá parecido com o seu? Se eu entrar pra minha família Você irá se parecer comigo Pera aí Então quer dizer que Eu também tenho que Ficar morfando Até eu me transformar Em meio que uma versão De Killie De Killie também? Altamente Ai, velho Pelo amor de Deus E eu não quero ficar, velho Porque olha só Ele é todo bizarro Por mais que ele seja bem forte Aqui eu fiquei bem resistente Assim, ele tem um olho na mão Tá ligado? E agora eu tenho também, galera Olha isso aqui Que coisa bizarra Ó, Killie Não vou mentir pra você não, tá? Eu tô achando bem mesquinho aqui Entrar pra sua família e tudo mais Ó, eu não queria te falar isso não Mas agora eu já vou falar, tá bom? Eu também recebi o convite Pra meio que ir lá conhecer A família De ninguém mais Ninguém menos Do que o Boxboy, entendeu? Então, cara Aquele que tiver a família Mais legal Eu vou entrar Calma Calma, calma Vamos conversar Tá bom então, né? O que você quer conversar? Eu acho que Minha família tá ruim É, eu tô Cara, você literalmente Só me deixou mais resistente aqui Agora eu tô com os brações aqui Que provavelmente Eu devo ter uma força extra Eita Calma aí Eu consigo fazer os outros se apodrecerem? Exatamente Tá bom, essa parte é legal, galera Eu não vou mentir não Essa parte aqui é bem legal mesmo, velho E eu fiquei muito forte Olha isso, eu quebrei o vaso de fogo Você está preparado então? Um tapa só Está preparado pra quê? Já que você está falando Que está meio flera Vou Te dar mais coisas Opa Agora falou minha palavra Aqui, ó É que tá chegando o Natal, né, meu parceiro Tá chegando o Natal Me proteger primeiramente Peraí Me proteger Você vai me dar tipo uma Uma armadura Feita de ob... Tá melhorando, né Tezinho A família dele já tá ficando mais legal, né Porque agora, galera Além de eu ficar forte aqui Com bastante vida Eu tô resistente, gente Olha isso aqui, ó Agora A minha armadura também É meio que preta De obsidian aqui, né Uma preta meio que roxa Azul aqui e tudo mais Que fica parecendo mais Com a coloração aqui Do Killian, né Parece muito mais Com o sudo da família dele agora, né Vou entrar Uma espada Tá Uma espada É, o mesmo dano De uma espada de... De, né De diamante aqui Beleza, é só isso Você pra casa Está vendo que eu vou fazer Isso Tá, você consegue ter poderes É isso Exatamente Quer dizer que se eu entrar Pra sua família Eu aceitar entrar pra sua família Aqui Eu preciso meio que Ganhar meus poderes É isso Sim Agora falou A minha praeta Perfeito Joga no peito do pai Então pra me aprender Aceito Claro que aceito Na verdade, olha só Pra entrar pra sua família Eu tenho que parecer com você, né Então Me joga aí os poderes Eu vou testar E depois eu vou lá conversar Com a família do Box Boo Se a família dele For menos legal E me dá menos coisas Eu vou pegar E vou entrar pra sua família Entendeu Vamos lá, galera Eu consigo fazer meio que Um poder aqui Que é um pilar Meio que de fogo, né Já que agora eu tenho Vantagem no fogo Na verdade eu acho que Eu nem tomo dano de fogo mais Galera, ó Eu tenho resistência, velho Perfeito Eu consigo meio que fazer Uma explosão aqui De fogo Muito poderosa Consigo soltar aqui Um Solar Beam Que é um poder de fogo Muito forte Olha isso, galera Muito louco Consigo desintegrar as pessoas Que é um dos poderes Mais legais do Kill Will E por último Eu consigo detonar tudo Já que o Kill Will Ele é muito forte Por onde ele passa Ele causa destruição Tá ligado? Então assim Eu achei legal o Kill Will Eu gostei bastante aqui, ó Mas, como eu ainda Não tô completo Eu ainda não vou Meio que te dar a resposta Se eu vou querer entrar Pra sua família Ou se eu vou entrar Pra família do Box Bull Beleza? Mas, assim Qualquer coisa Eu volto aqui e te digo Beleza? Fechou? Beleza Direito de qualquer coisa Beleza Vamos lá, Itezinho Vamos lá conhecer agora, galera A família do Box Bull, velho Meu Deus do céu, Itezinho Vamos lá falar com ele aqui, velho Na verdade Eu vou até tirar essa armadura De Obsidian aqui Porque eu não quero Meio que pressionar ele, né A gente tem que ser na moral Então, ele tem que me dar As coisas meio que melhores Do que a do Kill Will Sem eu pedir, entendeu? Tá, ó Eu vou tirar também aqui Essa espada da minha mão aqui O problema é minha mão, né Minha mão não tem como arrancar, né Mas eu tô me transformando Mas, assim, galera Eu não quero me transformar No Hang, no Kill Will, velho Pelo amor de Deus Ele é muito feio, velho Mas, tá, ó Vamos lá, ó 3, 2, 1 E... Ô, de casa Beleza, velho Ô, de casa Ô, de casa Meu Deus do céu Toca a campainha Toca a campainha Toca a campainha Ai, meu Deus do céu Será que ele tá dormindo, velho? Ah, eu já entendi Ele tá na forma de caixa Eu vou ter que ativar ele Espero que ele não fique bravo Por eu ter entrado na casa dele, né Tá, casa do Bu Beleza, beleza Vai, 3, 2, 1 E vou dar a corda nele, galera Beleza Toma, toma, toma a corda Toma a corda Quem é você? Peraí, você tá de sacanagem com a minha cara Você, por acaso, é um player É, cara Você acha que um player Teria mãos de Kill Will Só pra fazer uma pergunta, assim É você, Paulinho É claro que sou eu aqui, né, meu parceiro Mas olha só Eu tenho que confessar uma coisa pra você aqui, viu, Boxbo Primeiramente Eu achei que a sua voz era mais grossa aqui Porque você parece dar muito mais medo do que eu É porque as pessoas achassem de mim Só que eu sou mais gente boa Ah, eu tô vendo aqui, rapaz Você é meio carpeira, né Tô vendo aqui, meu parceiro Tá doido Ô, mas, ô, Box Seguinte Deixa eu te falar aqui, ó Não vou mentir pra você, não Porque quem mente é feio, entendeu Ó, eu fui convidado aqui Pra conhecer duas famílias diferentes Tanto a sua família Como também a família do Kill Will Só que eu confesso que eu fiquei com muito medo do Kill Will Tentar me, sei lá Se alimentar de mim Então eu fui lá conhecer a família dele primeiro Só que ele me mordeu E simplesmente me deixou com essas mãos feias aqui Oh, Kill Will Pelo amor de Deus Ô, rapaz Ô, meu filho Meu Deus do céu É, cara Tá complicado aqui, viu Eu não vou mentir pra você, não Tá complicado aqui, ó Então eu vim aqui pra conhecer sua família E ver o que você tem a meio que Me favorecer aqui Porque, cara Eu tive que passar por diversos desafios sinistros Pra mim meio que ser aprovado por ele, cara Ô, trem Aqui não De nada desafio não, pô Aqui a gente só tem benefício e bônus Opa Pera lá, galera Itenzinho Se eu não vou precisar passar por nenhum minigame Significa que é mais fácil entrar pra família do Box Bull, né Caraca, perfeito Tá bom, ô, Dubull Então o que eu ganho entrando pra sua família, moço? Você pode ficar mais bonito Pera aí Mais bonito? É, se bem que eu tô muito fio com esses bração aqui, né Tô parecendo um... Sei lá o quê É, nem eu sei explicar também o que eu tô parecendo É que eu tô bem... Um trem doido mesmo Um trem bem bem feio aqui com esses bração aqui, viu Tá bom, ô, Dubull Como que eu fico mais bonito então, cara? Só pra me saber Você tem que aceitar entrar pra minha família Ah, pera aí, é tipo um segredo de família? Exatamente, meu filho Acredito da minha família A família é muito bonita Só uma pequena pergunta assim Como que eu faço pra entrar pra sua família assim? O que que tem que acontecer com ele? Tá mordido Por que que todos os personagens do Pop Playtime querem se alimentar da gente, né Oitensinho? Meu Deus do céu Tá bom, vai Eu quero ficar mais bonito do que esses braços aqui Tá meio sinistro, cara Você libera eu dar uma mordida, hein? Libero, vai Eu libero Se eu aguentar a mordida do Kilo Willian Eu aguento a gente aqui Ai, pelo amor Ah, que bonitinho o trem Você tá parecendo uma caixinha Que fofinho Ai, meu Deus do céu Galera, eu virei uma caixa Você tá de sacanagem comigo Mano, eu saí da forma de metade Kilo Willian Pra me transformar em metade caixa Como assim, bicho? Como assim? Ô, Dublox Pera aí, meu parceiro Por que que você me transformou em uma caixa? Você falou que ia me deixar mais bonito, cara Então, senhor Você tá parecendo com a minha família A dos box, tá ligado? Você tá muito bonito agora Meu Deus do céu Então, pera aí Quer dizer que pra você meio que Ser bonito tem que ter uma caixa no meio do peito? Sim Olha só que legal Você tirou aquele trem daquele PC Eu colocou uma estrelinha Tá, tá, tá Eu não vou negar, eu não vou negar, galera Eu realmente, eu acho que eu me prefiro Ficar com uma caixa no meio do meu peito aqui E conseguir me virar uma caixa aqui Que você precisa dar a corda Do que simplesmente Sei lá Ter os braços do Kilo Willian E talvez meio que me transformar no Kilo Willian Porque eu tava em transição, né, gente? Cara, que coisa bizarra Ô, Dublox Pera aí, acorda aí, cara A gente não terminou de conversar, não Ai, ai Ai, meu Deus do céu Cara, eu preciso saber Eu ganho mais alguma coisa entrando pra sua família? Ah Você ganha uma coisa pra te ajudar É E o que seria? Uma amadura Tem outros presentes Que você me possa ajudar De verdade, minha família do interior Entendi Perfeito Se você jogar no meu peito aqui de caixa Que é agora aqui Eu vou aceitar Tá bom, tá Fica aqui perto de mim Tá, tá, tá Beleza, beleza, beleza Pode mandar Calma aí Vou lhe dropar aqui Uma amadurra Ai, galera, mano Eu acho que deve ser Uma armadura parecida Eu acho que provavelmente Todo mundo Que eu entrar pra família Meio que dos monstros Aqui do Pop Playtime Eu devo ganhar uma armadura Diferente Só que essa aqui, Tezinho Ela é diferente da de Obsidia Ela é azul, velho Minha cor preferida E o melhor de tudo É que ela não fica Meio que no meu corpo aqui, né Tipo, ela fica no meu corpo Mas eu fico meio que camuflado É como se eu não tivesse com armadura E aí eu posso meio que enganar As pessoas que eu for batalhar junto Tipo, tirar um PVP com alguém Entendeu? Perfeito, velho Ó, Box Bo É legal, hein Legal Legal, gostei Gostei Que você gostou, velho Tá, mas é o seguinte Ó, o Kill Will Ele me deu os poderes dele Que são os poderes Meio que derivados do fogo Por acaso, se eu entrar pra sua família Eu ganho os seus poderes também? Sim Você vai ganhar isso aqui, ó Vai ter uma mordida Rapaz do céu Também tem isso aqui, ó A Telecinese Telecinese Ah, é Porque você tem um poder de mola, né Então significa que você consegue Esticar o seu braço, né Peraí Se eu tento Também vai ganhar isso aqui Caraca Esse é legal, velho Você até furou Você até furou O teto com o teu coco, velho Pelo amor de Deus Cadê? Joga pra mim, então Deixa eu testar aí, velho Galera, que louco, velho Vou arranjar isso aqui pra você, ó Uma espada também Deve ser a espada do Box Boo E agora eu vou testar os poderes dele, né Tá bom Diferente dos poderes meio que do Kill Will Que são só de fogo, galera Ó, os poderes do Box Boo aqui São derivados Ou seja, eu consigo meio que esticar Meio que as molas E tudo mais aqui, ó Dar a cordinha e tudo mais nessa caixa Que vai meio que aumentar o meu nível de poder Aqui pra alguns segundos Tipo, 10 segundos mais ou menos Eu fico com força 3, né Eu também consigo meio que jogar Meio que um raio aqui, ó Muito poderoso E tudo mais Consigo utilizar o poder da mordida Que é o poder provavelmente mais forte dele, né O meio que o poder de enxergar o braço Ou seja, eu consigo meio que pegar ele de longe Com a telecinese, se eu quiser, galera Ó, e tudo mais E também meio que eu consigo Meio que transformar meu pé em uma mola E dá um super pulo Moleque Tá maluco Tá maluco É isso Gostando do meu poder Cara, eu gostei, entendeu Só que eu ainda não decidi Meio que pra qual família eu vou entrar Então eu vou decidir ali rapidinho E já venho falar com você Que tal? Parabéns Meu Deus do céu Vamos lá, velho Vamos lá, vamos lá Galera, eu tô muito indeciso, velho Qual família será que eu entro? Será que eu devo entrar pra família Meio que do Box Bull Ou pra família do Kill Will Eu acho que eu vou precisar Da ajuda de vocês Então comenta aqui embaixo, galera Qual dessas duas famílias Eu deveria entrar Pra família que vai me deixar mais forte Ou pra família que vai me deixar mais legal Eu não sei, gente Eu não faço a mínima ideia Então comenta aí Não esquece também de se inscrever no canal E até o próximo Família vs Família Aqui no canal Fui Tchau 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 Tchau